Música Foram definidos na noite dessa sexta-feira os primeiros semifinalistas da primeira Copa Petronetbet Regional de Futsal No primeiro jogo da noite a Chapecoense venceu por 4 a 1 e se classificou para a semifinal Música São grande partida não só pelo gol que abriu o caminho para a vitória mas também por grandes desarmes que você fez durante o jogo Primeiramente boa noite, tenho que agradecer primeiramente a Deus se ele não tivesse aqui, a gente não estaria ao meu parceiro Cássio Filho Todo mundo esperava ver o jogo, ninguém sabia que o jogo ia ser fácil aqui, a gente veio, correu atrás do placar e momento nenhum é isso, vamos para frente Cássio Filho é o autor de um golaço na partida e aí como é que foi aquele lance e o que foi crucial para o seu time sair com a classificação hoje? Primeiramente boa noite, queria primeiro agradecer a Deus e agradecer a Jair pela oportunidade de eu estar aqui hoje mexendo nessa camisa O jogo foi pegado como todo mundo viu, primeiro tempo 0x0, aquele jogo de futsal bem pegado mesmo, dois times bons e segundo tempo tivemos mais chance, fizemos nossos gols E meu gol veio de treino meu, eu treino toda semana, graças a Deus, de vez em quando eu estou faltando agora, mas eu estou voltando agora ao futebol de novo e agradecer a Deus por tudo No segundo jogo da noite, a equipe da Borracharia Santin goleou o Serranópolis por 7x3 e também garantiu a sua vaga Paulo Júnior, dois gols hoje, classificação, qual foi o segredo da equipe para sair vitoriosa hoje? Nós acompanhamos o nosso treinador que ele pediu para nós errar menos e hoje nós conseguimos errar menos e conseguimos fazer gols e abrimos até 2x0, mas vacilemos um pouco Aí no segundo tempo consertemos o erro e agora vamos focar para a próxima fase agora da competição E esperar dessa próxima fase, esses próximos jogos? Vai ser um jogo muito difícil, porque já pegamos um aprendeiro agora, que era um time considerado favorito e nós jogamos bem E vamos para o próximo jogo tentar fazer mais outra partida igual essa que nós vamos chegar nos nossos objetivos Grande vitória hoje, classificação, 7x3 no placar, mas muito também por causa de sua atuação Graças a Deus eu pude ajudar a minha equipe, a gente sabe que era um jogo difícil, pelos reforços que eles trouxeram, a gente jogou em vários lugares contra eles aí Mas graças a Deus o entrosamento da nossa equipe prevaleceu e a gente saiu o vencedor Se inscreva no nosso canal do Youtube, acompanhe nossas redes sociais Que nos próximos jogos descobriremos quem irá se classificar para as semifinais